E aí meu mano, o Robert Ferreira? Minha gata tava bolando com os problemas que a minha sogra Eu não gosto de te ver triste E nem quando tu chora eu vim com os papos de futuro Pra poder tranquilizar Eu falei pra ela Relaxa na pica, relaxa na pica Relaxa na baixa, na baixa, na baixa, na baixa, na pela Relaxa na pica, relaxa na pica Relaxa na pica, relaxa na pica Relaxa na baixa, relaxa na pica Relaxa na pica Relaxa na pica, relaxa no baixa, relaxa na pica Relaxa na pica Relaxa no bem Relaxa meu bem, relaxa meu bem Essa vai ser a melhor noite que eu passo com alguém Relaxa meu bem, relaxa meu bem Relaxa meu bem, essa vai ser a melhor noite que eu passo com alguém Vai, 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 vai Ei, 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 esse é o Robert, Robert Ai, criança, toma no cu nessa pãe Minha gata tava bolada com os problemas com a minha sogra Eu não gosto de te ver triste e nem quando tu chora Eu vim com os papos de futuro pra poder tranquilizar Eu falei pra ela Relaxa na pica, relaxa na pica, relaxa na baixa, na baixa, na baixa, na pela Relaxa na pica, relaxa na pica, relaxa na pica, relaxa na baixa, relaxa na pica Relaxa na pica, relaxa na baixa, relaxa na pica, relaxa na baixa, relaxa na pica Relaxa na pica, 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 relaxa na pica Essa vai ser a melhor noite que tu passou com alguém Vai, 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 vai Não é querendo me gabar, o Robert de Ferreira